Cara, eu adoro esse tipo de vídeo. Adoro, adoro, adoro esse tipo de vídeo de chegar aqui e fazer uma pergunta com duas opções. Porque eu acho legal a gente refletir nesse sentido. E essa pergunta foi um inscrito que fez pra mim, que tá lá no nosso grupo de membros, mandar um abraço pra ele. Cara, e ele chegou pra mim e eu achei muito boa a pergunta ao ponto de acreditar que poderia tranquilamente tirar um vídeo. Ele perguntou pra mim, cara, você acha que o Atlético precisa mais de um reforço de peso pra mudar o patamar da nossa defesa? Que a gente já vem sofrendo algumas temporadas com essa defesa completamente duvidosa, né? A gente sabe que a defesa do Atlético é uma defesa, assim, que tem problemas, tem claramente problemas consideráveis. Ou, principalmente com a saída do Vitor Roa, que a gente sabe da nossa necessidade na ponta. É melhor trazer um cara decisivo na frente. E eu fiquei refletindo, 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 e eu quero debater isso com vocês, cara. Vocês acham que o Atlético, se fosse pra contratar um cara de peso, vamos lá, Gustavo Gomes ou Hulk? O que vocês preferiam? Responde de bate-pronto. Porque, assim, trazer um zagueiro de um alto nível, como o Gomes, eu tenho a impressão que melhoraria a nossa defesa, óbvio que melhoraria. Você teria um jogador melhor do que a gente tem hoje. Mas será que conseguiria fazer a defesa do Atlético ser alto nível? Eu acho que a questão da defesa do Atlético, falando sério, assim, são jogadores da posição, em muitos momentos, os nossos zagueiros, eles são extremamente pouco concentrados, cara. É um problema de concentração que vem de algumas temporadas. Desde 2021, o Pedro Henrique, o Thiago Heleno, o Cacá, ele é até melhor nisso. O Cacá é um cara de uma marcação mais agressiva, o Cacá é um cara que, eu acho que ele consegue estar mais atento ali nos jogos. Mas o Matheus Chilipe era assim, sabe? O Nico era assim. Então, tem um problema de concentração muito grande. Mas eu acho que algo que acaba estourando, na real, muito na defesa do Atlético, é em relação ao fato do nosso meio campo ser de muita pouca pegada. Nosso meio campo, ele é muito frágil, cara. Então, acaba estourando na defesa. Se você levar em consideração que o nosso meio campo é Fernandinho, Zappelli e Bueno, que não marcam ninguém. Cara, é natural que isso se torne um grande problema defensivo. Porque, pensa, o time adversário sai com a bola, aí vai trazendo a bola, não tem resistência nenhuma. Vai trazendo a bola, não tem resistência nenhuma. Vai trazendo a bola, não tem resistência nenhuma. Então, o que acaba gerando? Esse time, ele começa a construir muito já avançado. Esse time tem muita facilidade pra ganhar campo. O Atlético não vai criando situações pra impedir que esse time ganhe campo. Então, eu não sei se trazer um zagueiro de elite e continuar com esse meio campo de pouca competitividade, esse ataque de pouca pressão, seria o suficiente pro Atlético ter uma defesa muito melhor. Eu acho que pro Atlético, ele ter uma defesa muito melhor, ele precisa dos 11. Ele precisa do sistema defensivo. Por que o Christian, logo quando tem condição, ele já entra no lugar de Zappelli? É porque o Christian é muito melhor que o Zappelli? Não. Mas porque o Christian compete mais que o Zappelli. O Vitor Rocha era um cara que competia, nos ajudava. O Pablo já menos, o Bigode menos ainda. Apesar de ser um jogador dedicado, eu acho que o Bigode, ele luta bastante, assim, sabe? Mas, cara, falta. Falta. Então, pagar uma fortuna num zagueiro que não vai nos dar um impacto tão grande, porque não é só uma questão de zaga, eu não sei se faria tão sentido. Óbvio, se o Atlético puder elevar o nível da defesa, trazer jogadores melhores do que a gente tem hoje, cara, é maravilhoso. Eu acho que tanto o futebol sul-americano, até mesmo o futebol brasileiro, permite só o Atlético. Sabe? Um nome aí que tá voltando de doping, que eu acho que ajudaria, que enquanto tava jogando, tava jogando bem. Pô, você confia mais no Manuel, ou você confia mais no Kaique Rocha? Então, assim, não é muito difícil você trazer reforços que elevem o nível da nossa defesa. Não é muito difícil, bicho. Mas, assim, eu acho que a gente precisa ter o seguinte na cabeça também. Tem outros setores que vão precisar ajudar essa defesa. Tem outros setores que vão precisar ajudar essa defesa. E já no ataque, eu acho que a gente precisa de menos pra ver o impacto de um cara acima da média. E eu acho que a gente sentiu isso de alguma maneira com o Vitor Roque. O Vitor Roque sempre, quando entrava, ele fazia diferença. O Vitor Roque sempre, quando entrava, ele era um cara acima da média. Então, por exemplo, falei do Roque, né? Cara, o Roque, ele chega hoje no Atlético, ele entra ali no lugar, sei lá, do bigode. Cara, sobrou uma bola pra ele, bate a gol. O impacto dele já foi visto. Porque o Atlético ainda é um time que cria, né? Se o meio-campo que a gente fala que é um problema pra defesa, o meio-campo é uma solução pro ataque. A gente tem um dos jogadores que mais criou chance de gol no campeonato, que é o Vitor Bueno. E a gente tem jogadores criativos. O Cristian é bastante criativo, o Zappel é bastante criativo. Então, é um sentimento assim, que a bola, ela vai chegar. Como a bola chegou durante o campeonato inteiro. Só que o Atlético, ele tem dificuldade de botar a bola na caixola. Isso não é segredo pra absolutamente ninguém. Então, assim, um cara de mais peso no ataque do Atlético, entregaria gol, cara. Esse time do Atlético, ele precisa de gol, sabe? Parece bobeira, mas pouca gente tem essa noção de gol. Então, pra 2024, Essa pergunta, ela parece despretensiosa, mas ela é uma pergunta boa. Pra 2024, o esforço financeiro que o Atlético deveria fazer, eu não tô dizendo que é o esforço financeiro que o Atlético vai fazer, mas é o esforço financeiro que o Atlético deveria fazer, é pra trazer um jogador de frente de elite. É pra trazer um jogador de frente que desequilibre. É pra trazer um jogador de frente acima da média. Se o Atlético, ele conseguir fazer isso, cara, eu acho que ele vai sair ganhando demais. Até porque a gente vai perder o nosso jogador de frente acima da média, que é o Vitor Roque. Sabe? Temporada boa do Bueno, muito potencial em Cristian Isapeli, mas o cara acima da média do nosso sistema ofensivo é o Vitor Roque. Então, assim, eu fico pensando os esforços mais expressivos do sistema ofensivo no futebol brasileiro na temporada. Soares, Paulinho, o Tiquinho chegou na temporada passada, mas pode falar até mesmo do Tiquinho Soares. São todos os caras que chegam, cara, dão resposta e o time funciona muito a partir deles também, sabe? Pô, o Paulinho no Galo é um absurdo, cara. O Paulinho no Galo é um absurdo. Então, assim, eu sei que o Atlético não vai ter a grana pra investir, porra, 2 milhões num mês como o Soares ganha, ou vai ter uma grana pra pagar 13 milhões de euros. Acho que o Galo pagou pelo Paulinho. Não sei se eu tô falando merda. Ou tem que pagar pelo Paulinho, enfim. Mas... Se o Atlético, com a grana que ele tem, ele concentrar no ataque, eu acho que ele tende a sair muito mais beneficiado do que concentrar na defesa numa contratação acima da média. Porque muita gente fala, ah, mas o Atlético, ele tem um jogador pica, o Fernandinho. Cara, ter um volante pica é importante. Porque o volante, ele joga numa posição central, ele acaba condicionando o jogo, a bola acaba passando muito por ele. Mas não é o cara que vai decidir. Você tem que ter um cara acima da média no último terço. Você tem que ter um cara acima da média perto do gol. Vitor Roque é a prova disso. Você tem que ter o cara certo no lugar certo. E a volância não é esse lugar certo. Tanto que eu bato na teca. Fernandinho do Manchester City, inclusive. Eu gostaria de ver o Fernandinho até mais como um camisa 10. Pode parecer bobeira, mas eu acho que ele poderia contribuir jogando mais perto do último terço do que ele vem jogando. Como esse segundo volante. Mas enfim, rapaziada, respondidos. Eu espero que vocês tenham gostado desse um ou outro. A gente pode continuar fazendo esse tipo de quadro. Vou tentar fazer uma thumb nova e tal. E é isso. Gostei bastante desse vídeo. Deixei a resposta de vocês aqui. Tamo junto, tá nóis.